Para a vista grossa, com relação às candidaturas femininas, ministro, a gente sabe que tem um grande problema que são as candidaturas laranja e que o TSE, inclusive, já deliberou sobre isso. Como é que está sendo a preparação para esse ano? Pois não. De fato, o caso conhecido, o caso de Valença, do Piauí, em que nós debatemos essas questões e formou-se uma orientação majoritária do tribunal, estabelecendo um conjunto de consequências diante de candidaturas laranjas. Mas demos um passo um pouco mais distante dessa realidade para verificar as vicissitudes que a condição feminina sofre num país que tem uma misoginia estrutural como o nosso. Mesmo quando se destinam cotas de participação para que candidaturas femininas se apresentem, mesmo quando se impõem legitimamente participações no fundo para que a campanha seja financiada, a condição feminina acaba, a rigor, sendo manipulada perversamente para servir de instrumento à manutenção desse modelo patriarcal, hierarquizado e masculinizado que há na sociedade brasileira. Não há vistas grossas aqui.